Com o tema do campo ao mercado, o SEBRAE promoveu na tarde dessa segunda-feira um seminário para produtores de orgânicos e demais agricultores da região de Nova Friburgo, onde falaram sobre a economia sustentável e ecologia na região da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. O Escritório Regional Serrana I do SEBRAE organizou gratuitamente o seminário Produção Orgânica do Campo ao Mercado. O evento foi voltado para produtores de orgânicos e agricultores para promover o projeto Economia Ecológica e Sustentável da Região da Mata Atlântica. E segundo Ana Carolina Rodrigues, gestora estadual do projeto, o objetivo do seminário é fortalecer a base da agricultura. O projeto Economia Ecológica foi escrito e pensado como uma estratégia para a gente fortalecer a base da agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, ele começou como um projeto só voltado para o orgânico e de um tempo para cá a gente entendeu a necessidade de incluir ainda as ações e as iniciativas que tratam do tema da sustentabilidade. Porque antes do produtor se tornar orgânico, a gente tem um processo. E aqueles que já estão voltados para o pensamento e para as ações já da sustentabilidade, que é um pé para a agricultura, para a certificação como orgânico, eles já estão dentro do projeto. Aqui na região a gente conseguiu abarcar esse grande público. O foco do projeto é atender os produtores, mas a gente entende que da produção a gente consegue estabelecer diversos mercados. A gente tem trabalhado numa questão de tentar casar a base produtiva com a comercialização. Então a gente consegue atender muitas pessoas de lojas que vendem orgânico, de redes de varejo, supermercado. E assim, os próprios estudantes que estão nessa pegada começando a entender o que é agroecologia. Um dos convidados do seminário foi o engenheiro agrônomo e pesquisador Joaquim Adelino. A novidade hoje aqui é a gente trazer o conhecimento técnico que a gente tem para a produção de morango orgânico, para incentivar os produtores daqui a melhorar a produção de morango, e principalmente a de morango orgânico. Com certeza é uma troca de experiência, né? E também as próprias perguntas vão fazer a gente pensar e com isso fazer o crescimento e buscar essas respostas. Segundo Ana Carolina e o pesquisador Joaquim Adelino, a aceitação dos produtos orgânicos no mercado vem crescendo a cada ano. Ah, sim, o espaço hoje, tanto a exigência da população com consumo de produto mais sustentável, né? De melhor qualidade, mas do próprio produtor também de estar já querendo ter essa liberdade de produzir, porque a produção orgânica, ela exige um maior conhecimento, mas ela também dá liberdade, porque no caso os produtores não ficam mais dependentes da indústria de insumos. Esse tema da sustentabilidade, nos últimos tempos a gente tem visto que o próprio mercado consumidor, o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor de alimentos, então a gente tem percebido que a preocupação com a saudabilidade, com a valorização da cultura local tem crescido a cada ano. A gente vê aqui a Friburgo com um grande potencial desse trabalho, é um berço, trabalha muito bem essa questão da agricultura orgânica, e hoje a gente está trazendo aqui o tema da questão do morango, que aqui é o maior produtor de morango, né? É conhecido no estado como um dos maiores produtores, e eu acho que vem só somar ao que a gente já vem desenvolvendo ao longo do tempo. Quem também esteve no evento foi o representante da Morango Darcy Kondak. Esse é um evento aqui, filho, que a gente que já está há muito tempo no ramo, para você mudar do convencional para o orgânico é meio complicado, mas é muito interessante isso para os novos que estão entrando hoje no cultivo de morango, que eles entram light, sem saber quem aprendeu a mexer com defensivo agrílico, essa coisa, é uma coisa, para quem não sabe, então é um excelente caminho, essa entrada que tu sabe que o orgânico hoje está bombando no país todinho, né? Então vai ser muito bom para os jovens que estão querendo entrar na cultura de morango. Então vai ser muito bom para os jovens que estão querendo entrar na cultura de morango.